E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e esse é o canal Discovery Kids, um canal super educativo que passa desenho 24 horas por dia para seus filhos poderem assistir uma programação totalmente educativa e de qualidade. Então, para vocês assistirem sem nenhum custo, totalmente grátis, é só vocês entrarem nesse site aqui, ao vivo na tv.com.br assistir Discovery Kids ao vivo. Esse site eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês entrarem direto e já poderem assistir o canal. Eu vou estar mostrando para vocês mais um pouquinho do canal. E é isso aí. Esse é o canal, lembrando que para você assistir esse canal você não precisa ter uma internet muito rápida. A partir de 1 MB o canal já funciona direitinho e vocês podem estar assistindo. Então é isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aí no vídeo e se inscreverem no canal aí embaixo para estar ajudando a gente a fazer mais vídeos aí para vocês. É isso aí galera, até a próxima videoaula.